Então vamos falar das ofertas do Delta também, tá esperando por você esse final de semana, economia e qualidade aí na sua casa. Vamos começar falando do feijãozinho? Carioca, gente, feijãozinho carioca, dá pra fazer sopa de feijão também, hein Neto? Uh, é o que eu mais gosto, você sabe né Maria? Sopa de feijão vai bem com o friozinho também, hein? Esse é da marca Solito Premium, 1kg por R$ 6,98. Ele é solito até o Arrões fazer companhia. É, não é? Olha lá que beleza. Depois não é mais solito. Não é mais solito, é juntito com Arruzito. Agora também vamos falar do achocolatado em pó da marca Nescau, que tá com preço ótimo, viu gente? Tá saindo R$ 4,99 em toda a rede Delta. R$ 4,99. Até domingo esse preço tá, até domingo, exceto a loja de salto e tem estoque limitado. Limitado, beleza. Então precisa ir buscar. Maionese, é isso? Pode ser, mas... Pode ser. Maionese? Vai macarrão. Macarrão com ovos da marca Paulista. Paulista. Vamos de macarrão? Bora. R$ 2,99. R$ 2,99. É com esse macarrão que a gente faz a sopa também, né? Espaguete, já comeu? É, eu parafuso, espaguete... Dá pra fazer, né? Dá pra fazer, né? Minha mãe faz com feijão. Dá pra fazer também. O seu tinha espaguete ontem? É. E foi do nada que foi feito. Do nada apareceu. Chegou o quê? Chegou, tava lá. Que mistério. Ó, dá pra fazer sopa de feijão, ficou uma delícia, viu gente? Tá bem baratinho, hein? Paulista. Vale a pena buscar lá no Delta. Maionese agora. Maionese Hellmann's. Maionese? Hellmann's. Tradicional e limão. Os dois sabores aí, por R$ 5,79 cada. R$ 5,79. A de limão é uma delícia, rapaz. É muito boa, muito boa mesmo. Agora, detergente em pó da marca Omo. Omo. É o aroma lavagem perfeita. R$ 800 gramas por R$ 7,87 cada. R$ 7,87 cada. O amaciante concentrado da marca Downey, com 500ml, é aroma clássico, está por R$ 8,99 no Delta. R$ 8,99, esse aí é concentrado, viu gente? Rende bastante. Você usa só um pouquinho. No classe A, paga R$ 7,99. Vale a pena você ser cliente classe A do Delta, viu? Tem muitas ofertas. O kit de shampoo, 350ml mais o condicionador, 175ml da Pantene, saindo por R$ 21,90. Você compra a caixinha assim, tá? É o kitzinho da Pantene, que tá com uma super oferta no Delta. Lembrando que tá cheio de preço bom aqui no Delta, viu? Aproveite pra fazer. Ô Neto, você sabe o que o pessoal falou? O que? Que aumentou muito, né? Claro, devido à pandemia, o e-commerce do Delta. O pessoal tá lá a todo vapor, porque eles estão vendendo bastante também através do aplicativo. Do aplicativo, né? Do site, né? E o pessoal tem elogiado muito, né? Tu tá funcionando muito bem. Então você também tem essa opção. Se você não pode ir até o mercado, não quer ir até lá a loja física, pode baixar o aplicativo. E pedir, fazer as suas compras ali pelo celular mesmo. Muito bom. Delta Supermercados. As lojas físicas aqui em Piracicaba são quatro. Avenida Monsenhor Martinho Salgou 471 Vila Nehão. Avenida Lourenço Filho 43, no CECAP. E rua Doutor Conerano Ferraz Amaral, 133 Vila Monteiro. E a loja onde eu sempre vou. Avenida Comendador Luciano Guidote, 1184 no Jardim Caxambu. Delta Supermercados. Qualidade e variedade só o Delta tem. O melhor preço da cidade o Delta tem também. Economia de verdade. Comprado o Delta me faz bem. Com o carrinho cheio, as ofertas sem de cor. Por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor. Delta Supermercados. Cada dia melhor. Então, se chapter 1 agora. Na hora de ver o controle. Vão de novo. Abertainha minha. Teu como se fez. Obrigado.